Do meu ponto de vista, a gente fez um excelente jogo, um primeiro tempo impecável e faltou um pouco de gás no segundo tempo. Infelizmente, tomamos um gol daquilo que a gente já havia estudado durante a semana, o professor e a comissão já tinham nos passado que o único jeito deles nos agredir seriam na bola parada. Infelizmente, demos um mole e adiamos essa nossa classificação, mas tenho certeza que no próximo jogo a gente já vai conseguir classificar antecipadamente. A gente sabe que na Série C não tem jogo fácil e nessa reta final não vai ser diferente, mas assim como em toda competição, a gente vai para fora de casa buscar a vitória, como a gente sempre fez.